Uma perícia feita pela polícia científica no viaduto da T-63 vai confirmar a velocidade exata que o veículo estava no dia do acidente, que acabou tirando a vida de duas pessoas em uma moto e ferindo também uma mulher. Esses dois jovens morreram e como eu disse, essa mulher ficou bastante ferida. A gente vai acompanhar agora uma reportagem feita, aliás, é o Douglas que está... É, eu li ali errado. É o Douglas Fernandes que está conosco agora ao vivo para que a gente possa falar dessa situação, porque inclusive hoje no começo da manhã, ali mais ou menos 9 horas, né Douglas? O trecho onde aconteceu esse acidente, ele foi interditado para que essa perícia fosse feita ali com mais tranquilidade, né? Exatamente, viu Fred? Todo o elevado foi totalmente interditado por volta das 9 horas da manhã pela SMM para a realização desse trabalho da perícia da Polícia Civil. Eles usaram, inclusive, equipamentos de alta resolução, inclusive drone, para poder ali confrontar as imagens de todos os ângulos com as imagens que foram registradas no dia do acidente. O superintendente da Polícia Técnico-Científica conversou com a gente e vai dar mais detalhes sobre esse trabalho. Nossas equipes de perícia em áudio e imagem estiveram no local do fato justamente para coletar dados, não só imagens, mas também referenciar a própria via, para que na sequência, quando do exame, propriamente dito, eles consigam fazer a sobreposição das imagens, corrigindo eventuais distorções de lente, porque isso aí é inerente aos equipamentos de gravação, e conseguir detectar a velocidade com a máxima precisão do momento em que o veículo acessa a rampa na parte ainda ascendente. Esses laudos devem ficar prontos em aproximadamente 15 dias. Nós já temos preliminarmente que, no caso específico da avaliação da engenharia forense, ou da engenharia legal, não houve a detecção de nenhuma anomalia, de nenhuma falha, seja em sistema de freios, seja em sistema de aceleração, seja em sistema de direção. Então, havia somente as avarias decorrentes dos próprios impactos. Fred, essa técnica é bastante moderna, inclusive foi utilizada uma viatura que passou ali pela rampa, no local exato onde o carro perdeu o controle e atingiu a moto com as duas vítimas, e essas imagens serão sobrepostas para tentar chegar à velocidade exata de que o veículo estava. A gente lembra que o médico, ele disse que estava dirigindo o carro, disse que achava que a via era de 60 km por hora. A gente sabe que ali o limite máximo é de 50, e que teria errado os pedais na hora de subir a rampa ali do viaduto da T-63, o que acabou resultando nesta tragédia. Algumas contradições já foram ditas no depoimento dele, que inclusive foi confrontado com testemunhas durante toda esta semana, 12 foram ouvidas até agora, e o delegado ainda cogita a possibilidade de converter de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, para homicídio doloso, dolo eventual, quando aí já tem ali, ele correu o risco de provocar um acidente com mortes. As investigações só devem ser concluídas depois que o trabalho da perícia também for entregue para o delegado responsável pelo caso. Fred? E a gente confia muito no trabalho da polícia e também da perícia, e não adianta. Ele pode dizer o que for que aconteceu, mas a perícia vai descobrir o que faz um trabalho de excelência, por isso esse trabalho foi feito agora pela manhã, e aos poucos as informações vão chegando, e as coisas também vão se esclarecendo em cima desse caso triste de duas pessoas que acabaram perdendo a vida e uma mulher que agora está acamada tentando se recuperar. Douglas?